Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje, Giresponde episódio... Qual episódio, Kizisan? Trinta e oito! Trinta e oito! Palmas! Tema, como parar de vez com a autossabotagem. Prometi que ia falar sobre esse tema e cá estamos nós. Temos várias perguntas, você também pode participar. Basta deixar sua pergunta aqui nos comentários com a hashtag Giresponde. Ai, não quero deixar minha pergunta aí não, que eu vou me expor. Você pode mandar sua pergunta também no Whats. Uau! 4-3-9-9-6-0-1-1-8-4-1 4-3-9-9-6-0-1-1-8-4-1 Você tá no podcast, você tá no YouTube, você tá no Instagram, não importa. Você pode participar ao vivo, mandando a sua pergunta ao vivo. Não, porque hoje não é ao vivo, tá? Que nesse momento eu estou chegando de volta ao Brasil. Fui fazer uma viagem com o meu Giresponde esposo. Pra não deixar você sem conteúdo. Eu estou gravando junto com a Kizy esse episódio antes. Pra não deixar você aqui sem o nosso compromisso. Toda segunda-feira, meio de 30, live. Que é ainda live. Gigi responde. Vamos falar de autossabotagem, Kizy Sam. Qual é a primeira pergunta? Primeira pergunta é da Ju Cassoli. Como ajudar uma pessoa a descobrir que as suas atitudes e hábitos estão autossabotando? Ju, nós fazemos perguntas. Então vamos supor que eu quero te ajudar a descobrir que você tá se autossabotando. Você é uma amiga que eu gosto muito e eu percebo que você tá se autossabotando. Eu chego pra você e falo assim, Ju, você tá feliz com os resultados que você tem na sua vida hoje? Ju, tem momentos que você se sente frustrada porque sua carreira não tá do jeito que você gostaria? Ju, tem momentos da sua vida que você se sente infeliz, sozinha? Que você queria ter um relacionamento, um relacionamento de verdade? Então você começa a fazer perguntas pra pessoa perceber que a vida não tá como ela gostaria. E se a vida não está como nós gostaríamos que ela estivesse e nós não estamos fazendo nada pra reverter essa situação, nós estamos nos autossabotando. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ok, se você não sabe o que fazer, vai buscar descobrir. Ah, eu não sei o que fazer e eu tô perdida, eu não tenho nem com quem conversar. Ok, vai buscar uma forma de você descobrir internet, estamos aqui, conectado, vai buscar um amigo, um profissional. Ah, eu sei o que fazer, mas eu não estou fazendo, eu estou procrastinando. Autossabotagem. Inclusive, no canal do YouTube tem vários vídeos que eu falo sobre autossabotagem, inteligência emocional e procrastinação. Se você quiser mais conteúdo sobre isso e você tá comigo no YouTube, vou deixar um card aqui pra você. Se você tá no Instagram, clica no link da Bill, lá tem uma lista de vários links pra você. E um dos links é do canal do YouTube, tem mais de mil vídeos gratuitos pra você. Então, assim, ó, tem conteúdo gratuito pra você parar de se autossabotar no YouTube, no Instagram, na fanpage, em vários lugares. E se você quer algo mais profundo, a gente também tem cursos de desenvolvimento pessoal. Se for pra você mesma aqui, suas emoções, sua autoestima, vou pôr o link aqui do curso Minha Melhor Versão. Se a sua autossabotagem for ligada a falar em público na sua carreira, você se expor diante de pessoas, perder oportunidades por conta da autossabotagem, eu vou pôr o link aqui do curso online Minha Melhor Versão. Tem dois cursos pra áreas diferentes da sua vida, tá? Aliás, do curso Efeitual. Efeitual é pra você falar em público oportunidades de crescimento e minha melhor versão pra pessoal, autoestima e relacionamento. O fato é que, um, você tem que perceber se você está se autossabotando porque você não sabe o que fazer, aí você precisa buscar descobrir o que eu posso fazer. E se você sabe o que fazer, mas não está entrando em ação, você precisa parar de procrastinar e fazer acontecer. Tá bom, Gi, me dá uma dica pra eu aplicar isso? Tá bom, vou te dar uma dica, mas depois que você deixar o like. Desce o like. Deixou o like? Agora eu vou te dar a dica. Não deixou o like? Tá devendo, hein? Tá devendo o like. Tô brincando, olha só. Você precisa, literalmente, saber o porquê você vai fazer isso. Na psicologia do ser humano, às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente sabe como você tem que fazer. E ainda assim não faz. É porque falta o porquê. Agora, se você não sabe nem o que e como, o buraco é mais embaixo. Aí você precisa se desenvolver de uma forma mais profunda ainda. Agora, se você sabe o que e você sabe como, você precisa descobrir o porquê. Por que eu vou entrar em ação? Por que eu vou parar de procrastinar? Qual é o motivo por trás disso tudo? E se o seu porquê for grande o suficiente, com certeza você vai fazer acontecer. Agora, se o seu porquê for um porquê mediano, talvez você continue a procrastinar. E aí você precisa trabalhar algo que tá aí dentro de você. Que é o seu porquê. O seu motivo nobre. Combinado? Próxima pergunta, Kizisan. Pergunta da Salete. Como conciliar o trabalho com a maternidade, principalmente com o bebê pequeno? Gestão do tempo, amor. Você vai ter que pôr tudo na sua agenda. Tá bom? E entender o que está dentro dessa agenda como prioridade. Outra coisa. Os filhos não ficam bebês para sempre. Oh, meu Deus. Meus filhos já estão tão grandes, Salete. Outro dia eu tava olhando pra minha filha e pensei, meu Deus, já tá um mulherão. Mas era tão bonitinho quando era pequenininha. Não que hoje ela seja feia. Ela é linda. Até porque ela parece comigo. Mas é porque eles não serão bebês para sempre. Então, quando os nossos filhos são bebês, coisas na nossa agenda mudam. E tudo bem. É só uma fase. E aproveita essa fase, porque é uma fase única na sua vida. Pensa no seu trabalho, que é muito importante, que só você pode fazer. Vai lá e faz. O resto você delega. E o que nem for importante, você deleta. E aí vive esse momento intensamente com o seu bebê ou a sua bebê. E aproveita esse momento. Combinado? Traga a tona a sua melhor versão com o seu bebê. Vai ser mágico. A Leila quer saber, como eu vou parar de me sabotar achando que eu não sou competente no trabalho? Como parar de pensar que os outros são mais inteligentes do que eu? Primeiro, dona Leila, é o seguinte. Pensa o que você é competente no trabalho. Foca em você. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu sou competente no quê? No que eu sou boa no meu trabalho? O que eu faço bem feito? O que eu entrego? Qual é o resultado? Qual é o valor que eu agrego? Quais são as forças? As habilidades que eu tenho? Ó, pra esse monte de pergunta que eu fiz bem rápido pra você, assiste depois a esse vídeo e vai dando pause e anotando cada uma das perguntas e responda. Esse canal, gente, de conteúdo aplicado, de psicologia aplicada à sua vida, não é um canal só de conteúdo pra você assistir. É um canal pra você assistir e pensar. Hum, o que eu aprendi com isso? Hum, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? E vai lá e aplicar. Se não tiver ação, nada vai mudar. O que muda o resultado é entrar em ação. Ah, esteveu a melhor definição de loucura que eu já vi na vida. É insano você querer um resultado diferente se você tiver os mesmos comportamentos. Mude as suas ações, mude os seus comportamentos. Então, começa olhando pra o que você é competente, quais são as suas forças. E aí você para de se comparar com o outro, porque se você ficar se comparando com o outro... Ó, inclusive eu falei muito sobre isso no episódio passado. Se você não assistiu o episódio passado ainda, vai assistir. Entra lá no canal do YouTube, veja o episódio passado que nós falamos sobre autoestima, falei muito de comparação. Assista e aplique o conteúdo que tá lá. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se. Porque tem mais de mil vídeos gratuitos pro seu desenvolvimento. E porque, eu confesso, eu fiz uma promessa. Quando nós atingimos 100 mil inscritos no canal, hoje a gente já tá com 400, mil rumo aos 500. Eu fiz uma promessa, eu falei que eu ia deixar o cabelo crescer. Até quando tivermos um milhão de inscritos, aí eu vou cortar o cabelo pra doar. Então, me ajude a doar a minha cabeleira, por favor. Que eu quero doar esse cabelo. Clica aí pra se inscrever. Pega o canal do YouTube e manda pros seus amigos, parentes, papagaio e periquito. Pra gente fazer esse canal aqui de conteúdo crescer. E óbvio que tem muita coisa boa aqui pra você, tá? Mas, no episódio passado, eu falei sobre isso. Então, assiste o episódio passado que vai te ajudar. Para de se comparar com os outros. Ah, você perguntou, ó. Como parar de pensar que os outros são mais inteligentes que eu? Simplesmente pare de pensar neles e pense em você. Hoje, eu estou mais inteligente do que eu estava antes? Eu estou desenvolvendo meu intelecto? Eu estou buscando aprender coisas novas? Estou. Então, eu estou no caminho certo. Não, não estou. Então, o que é que eu vou fazer pra melhorar? Vai lá e melhora. Me diga aí se contribuiu. Já deixa aí nos comentários. Hashtag contribuiu que eu quero saber. Como me recuperar... Opa, esqueci de falar a pessoa. Desculpa. Desculpa, Carol. Como recuperar a autoimagem profissional depois de tanta autossabotagem? Como recuperar a autoimagem profissional depois de tanta autossabotagem? Carol, pensa no seu passado e responda. O que eu aprendi com tudo que eu já me sabotei até hoje? Que decisão eu tomo pra minha vida daqui pra frente? Qual é o futuro que eu quero pra minha vida profissional daqui pra frente? Daqui cinco anos, como é que eu quero estar? Daqui dez anos, eu quero estar realizando o quê? Conquistando o quê? Profissionalmente. E depois de pensar no seu futuro, de desenhar com clareza o futuro que você quer, você vai voltar pro seu presente, pro hoje, e pensar o que eu preciso fazer hoje pra começar a minha jornada rumo ao meu futuro. E aí, amada, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Sempre. A cada dia, viva suas forças, suas qualidades, suas competências e se desenvolva. Com certeza, você vai alcançar o seu objetivo. Com certeza. Eu acredito em você. Você acredita? Falando em eu acredito em você, você lembrou de alguém que esse conteúdo possa contribuir na vida da pessoa? Clica aí pra compartilhar esse conteúdo. Vamos ajudar essa mensagem a chegar ao maior número de pessoas possível. Eu conto com você. Kizi. Pergunta da Débora Nogueira. Vamos lá. Como desenvolver o amor próprio? Ai, Débora, boa pergunta. Como parar de me sabotar e desenvolver o amor próprio? Débora, toda vez que nós olhamos pros nossos pontos fracos, a gente pode se desanimar. Ai, porque eu sou uma pessoa crítica, porque eu sou desorganizada, porque eu sou impaciente, porque eu sou não sei o quê. Você começa a se autodepreciar. E pra gente exercitar o amor, nós precisamos apreciar. Pensa o seguinte, como é que você passa a amar alguém? Porque você aprecia aquela pessoa. Porque você olha pra ela e você vê algo que você gosta, ou que te complementa, ou que você se identifica. Então, passe a olhar pra você com os mesmos olhos amorosos quando você olha pra outra pessoa. E uma outra coisa que eu vou te dizer é amar. Amar alguém, o amor por outra pessoa, não é um sentimento. Quê? Não tô entendendo mais nada? O que que é isso? É uma decisão. Eu decido amar você, mesmo que eu não te conheça. Eu decido amar meu filho, mesmo que ele faça coisas que eu não concorde. Coisas que eu não faria no lugar da idade dele. Eu decido amar o meu esposo, mesmo que ele pense diferente de mim. Amar é uma decisão. Então, hoje eu convido você a decidir se amar. A parar de se sabotar. E a se amar. Coloca aí nos comentários. Eu decido me amar. Beijo pra você, amada. A Anne perguntou. Eu me saboto em tudo. O que eu faço? Ô, Anne, eu não acredito que você se sabota em tudo, 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 tudo. Tem alguma área da sua vida que você não se sabota. O que que você faz? Você para de generalizar, porque generalização já é uma sabotagem. Tudo na minha vida eu me saboto. Tudo na minha vida tá ruim. Tudo na minha vida tá uma merda. Todas as pessoas não gostam de mim. Todo mundo me critica. Generalização, normalmente, normalmente, tende a ser algo negativo. Tem as suas exceções. Até porque, senão, essa própria generalização que eu acabei de fazer seria algo que é negativo. Enfim. Tá bom, amada? Então, assim, para de generalizar tudo, não sei o que. Primeira coisa que você precisa parar é isso daqui. Outra coisa que eu vou te dizer é, perceba momentos da sua vida que você não se sabotou. Que você trouxe à tona, como eu gosto de dizer, a sua melhor versão. Que você foi lá e você fez acontecer. Que você foi lá e venceu os desafios. Venceu os limites. Superou tudo isso. Naquele momento, você não se sabotou. Momentos que você superou desafios, você não se sabotou. Momentos que você cresceu, você não se sabotou. Então, pegue esses momentos e analise. Peraí, o que eu fiz nesse momento? O que eu pensei? O que eu senti? Que comportamentos e atitudes eu tive? Vai lá e faz de novo. A resposta já tá aí dentro de você. Tá bom? E lembra, se você tiver dúvidas, perguntas sobre esse tema, você também pode participar desse conteúdo de Giresponde. Ele é feito com as suas perguntas. Basta você deixar aqui abaixo nos comentários com a hashtag Giresponde. Que nas próximas lives, nos próximos vídeos, a gente vem. Eu digo a gente, porque tem eu, tem a Kizze, tem toda uma equipe por trás disso tudo aqui. A gente vem pra responder pra você. A nossa missão é trazer conhecimentos, pesquisas da psicologia pra você aplicar na sua vida de uma forma simples, prática e altamente eficaz. É sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Falando em sobre isso que a gente fala aqui nesse canal, tem duas coisas que eu quero te convidar hoje pra você se desenvolver. A primeira coisa é a seguinte. Se você percebe que você se auto-sabota na sua comunicação, quando você tem que expor uma ideia, quando você tem que apresentar um projeto, nós temos um livro que eu escrevi maravilhoso, modéstia à parte. Falar em público do medo autoconfiança. Este livro está na versão digital, ou seja, é um ebook. Você pode fazer o download dele gratuitamente. O link vai estar aqui na descrição desse episódio de hoje. Clica nesse link, faça o download desse material. Conhece alguém que precisa parar de se sabotar na sua comunicação, que quer arrasar falando diante de um público. Pega esse link e envia pra essa pessoa. Ô Gi, minha auto-sabotagem tá mais ligada a mim mesma, a minha autoestima, a minha autoconfiança, sabe? Nos meus relacionamentos pessoais, por exemplo. Tem um teste que eu fiz de autoestima, que você clica no link, vou pôr o link aqui, os dois. Do ebook pra falar em público e do teste de autoestima, que também está gratuito. Você clica nesse teste, vai pôr seu nome e seu e-mail e você vai responder as perguntas que estão lá. Vai descobrir qual é o nível da sua autoestima e aí eu vou mandar alguns e-mails pra você, com alguns vídeos sugeridos, pra você mudar essa situação. Então, ó, dois conteúdos gratuitos aí pra você se desenvolver, tá bom? E não é conteúdo só gratuito escrito, não. Tem conteúdo em podcast, no Spotify, no iTunes, no Android. Todos os links das redes sociais que nós temos conteúdos gratuitos, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio de hoje. E se você estiver assistindo esse conteúdo pelo Instagram, eu vou deixar todos os links lá na bio. Clica e aí vai abrir uma janelinha com vários outros links e você escolhe o que você quer. Combinado? Kizisan, temos mais perguntas? Sim! Penúltima pergunta do Todd. Como lidar com pessoas que pra tudo dizem, ah, tô nem aí? Todd, se você estiver aí pra essa pessoa, diga pra ela, olha, eu fico preocupado com você, porque às vezes eu falo algo importante e você diz, tô nem aí. Agora, Gi, não, essa pessoa não é importante pra mim. Então, amor, escolha melhores, escolha amizades melhores, seja mais seletivo. Tem uma frase do Jim Rohn, que é um grande profissional da área de desenvolvimento humano, que infelizmente faleceu, não está mais no nosso meio. Mas o Jim Rohn dizia o seguinte, nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos, mais convivemos. E às vezes você tá precisando ser mais seletivo nas suas amizades. Você tá precisando ser mais seletivo nas suas escolhas. Você tá precisando, literalmente, escolher quem você vai conviver e quem você vai deixar passar na sua vida. Tem pessoas que não agregam e, pior, tem pessoas que só sugam. Você conhece pessoas que só sugam? Sabe que só quer tirar de você, só quer tirar, nunca quer contribuir? Você precisa ser seletivo nas suas relações. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre como ser seletivo, deixa aqui no comentário, aqui abaixo, hashtag seletivo, que quem sabe aí num próximo episódio eu falo pra você exclusivamente sobre esse tema. Combinado? 15, última pergunta. Pergunta da Super Verônica. Num relacionamento onde duas pessoas são muito carentes, pode dar certo? Meu Deus, Verônica, que pergunta é essa, amada? Num relacionamento onde duas pessoas são muito carentes, será que isso pode dar certo? Sim e não. Depende da decisão que essas pessoas tomarem. Eu posso decidir fazer dar certo e se a outra pessoa não decidir, fica complicado, porque relacionamento é uma troca. Dentro do curso Minha Melhor Versão, que é um programa de desenvolvimento pessoal pra autoestima, pra relacionamentos, enfim, vou pôr o link aqui, tá? Pra você poder clicar e saber mais informações sobre o curso, que de vez em quando eu abro as matrículas. Você clicar e falar, matrículas fechadas, deixa seu nome e seu e-mail, quando abrir eu te aviso. Mas, eu falo o seguinte, autoestima e carência, tá ligado a autoestima? Funciona assim. Se a minha autoestima tá elevada, tá? E a do Wilson tá baixa, a minha autoestima vale 1 e a do Wilson vale 0. 1 mais 0 na matemática dá 1, na autoestima dá 0. O Wilson pode detonar a minha autoestima com a neutralidade ou negatividade dele. Ele só não consegue fazer isso se eu tiver blindada emocionalmente. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre esse tema, deixa aí o seu pedido, hashtag quero mais, tá bom? Mas, eu preciso pensar o seguinte, quando eu falo em pessoas muito carentes e a minha autoestima tá elevada e a do outro tá baixa, eu posso ser fonte pra elevar a autoestima dele. E aí eu consigo melhorar a relação. Quando eu tenho a minha autoestima elevada, 1, quando o Wilson tem a autoestima elevada dele, 1, 1 mais 1, na matemática dá 2, na psicologia acontece o que a gente chama de sinergia das relações. Algo maior é formado e aí a gente tem 3, 1 mais 1 é 3. E aí o relacionamento cresce, você floresce, você vai ter melhores resultados. Por isso que eu falei que depende dos dois, tá bom? Agora, se eu tô com a minha autoestima baixa e o Wilson tá com a autoestima baixa, 0 mais 0 é menos 1. Aí o relacionamento vai pra baixo. Gi, mas tá bom então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha carência. Eu não consigo mudar a carência do outro se a minha não estiver mudada. Então primeiro eu preciso cuidar de mim, do meu coração, do meu amor próprio, me valorizar, fazer as coisas por mim. Ah, isso não é egoísmo? Não! Isso é sobrevivência. E depois que você estiver bem, depois que você estiver nutrido, aí você vai pensar em cuidar do outro. Sabe quando a gente ouve assim que a gente tá viajando de avião? Não sei se você já viajou de avião ou não. Conta aí pra mim. Já viajei? Nunca viajei? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Quando a gente vai viajar de avião, o comissário de bordo fala, ou às vezes tem uma mensagem gravada, dizendo o seguinte. Se houver despressurização do ambiente, máscaras de oxigênio cairão. E aí você tem que vestir a máscara primeiro em você, pra depois vestir no outro. Se não, você não vai ter ar pra você e muito menos pra você salvar a outra pessoa. Então se nós estamos num relacionamento onde os dois estão carentes, onde os dois estão sedentos de amor, onde os dois querem o tempo inteiro serem amados, é meio complicado isso funcionar. Um precisa sarar pra depois um ser canal aí de cura pro outro, tá bom? Uma pergunta super profunda. Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído com você. Inclusive, me conta se contribuiu ou não. Deixa aqui o seu comentário, hashtag contribuiu. Agregou valor na sua vida? Deixa aí hashtag valor. E lembra, você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Clica aí, manda esse link pra outras pessoas pra que a gente atinja, com esse canal de psicologia aplicada à vida, o maior número de pessoas possível. Vamos encerrar, Kizzi? Vamos! Gente, palmas pra Kizzi, que nos ajudou a construir esse conteúdo pra você. E do mais, ó, viva a sua vida como se não houvesse amanhã. Cuide de você, cuide das suas relações como se não houvesse amanhã, porque a gente nunca sabe mesmo se vamos ter um amanhã ou não. Então pare de se sabotar e bora viver. Beijos e a gente se vê no próximo episódio de G Responde. Tchau! Tchau!